Fala aí, seja bem-vindo ao canal, cara, e hoje estou aqui com um quadro novo, inaugurando ele, Walter Machado, cara, que é um dos grandes desenvolvedores brasileiros aí da área, desenvolvedor solo, e tem muita coisa pra contar aqui nesse quadro, que é Conte a Sua História, desenvolvedor, que eu tô inaugurando aqui com o grande Walter Machado, cara, que pra mim, já falei isso pra ele, vou falar de novo aqui, foi uma grande inspiração e referência, cara, como desenvolvedor, desde quando eu... Desculpa, Luiz. Nada, nada, desde quando o Bermote lançou lá, cara, eu acompanho esse grande desenvolvedor aí, e hoje ele veio aqui compartilhar a sua história, isso não é uma entrevista, não é um podcast, mas ele realmente contando sobre vida e desafios, e como foi a trajetória dele até onde estamos aqui hoje, em 2021. Então, com vocês, Walter Machado. Opa, tudo jóia, não tô vendendo nenhum curso, então tudo que eu falo aqui é totalmente sem segundas intenções, não estou recebendo nada pra entrevista, então pega isso aqui como um tipo de entretenimento, como se fosse um palhaço que estivesse aqui pra divertir você, então, se você se sentir ofendido, não é opinião, é só uma piada. Não, com certeza. É, mas pra encarar com uma palhaço desmotivacional, tipo, deu certo pra mim, tudo dentro do Géria, praticamente, eu tenho um tempão, mas as realidades foram mudando com o tempo, né? Quando eu entrei nisso, era tudo massa. Caramba. É, quando eu entrei... Exatamente o ano? Foi em 2014. Foi em 2014. Eu vi o Game Make, aí eu pensei que era um jogo de fazer jogo, aí eu comprei, instalei, vi um pouquinho de interface ruim, já tomei a hora. Era arcaico o Game Make na época, né? Não era tão sofisticado. É, é, não, mas eu... Aquele que é bom. Aquele que é bom. Não adianta sofisticar, não faço nada, mas aquilo mesmo. Se você fizer, não se paga também. Aí, eu... Cara, eu fiz um jogo de gem, coloquei no Desura, aí na Steam Arcaica, aí vendeu, aí de cara eu troquei, eu tirei da loja, melhorei e lancei o super loja. Eu era cirurgião dentista antes, e eu venho vivendo disso aí desde então. Então, posso dizer que eu só encontrei flores. Caramba. É engraçado, o primeiro nasceu o jogo, e depois o jogo deu certo, assim, tipo, ele realmente deu certo, eu fui mudar de ramo desde o primeiro jogo. E mudar de ramo melhor do que quando eu estava no consultório. E eu já estava há sete anos como cirurgião dentista, tinha minha clínica e tudo. Mas, quando eu entrei, a primeira visão, assim, hoje, é como se hoje vocês encontrassem outras gangues. Na época que eu entrei, eu falei, pô, eu estou desenvolvendo um jogo, vou estar fazendo o primeiro. Aí tinha o pessoal do jogo brasileiro do brasileiro do Brasil, e todo ano tem o jogo brasileiro do brasileiro do Brasil. Tem o jogo brasileiro do brasileiro no Brasil, com o índio. O jogo brasileiro do brasileiro do Brasil com o Nordeste. O jogo brasileiro do brasileiro do Brasil com o Carnaval. Todo ano tem sempre um, que agora com os marketplaces, né, fica mais fácil, que aí o cara compra um pacote de acid, aí ele põe uma, pinta umas paredes de verde e amarelo, e fala, pô, aqui para o jogo brasileiro do Brasil. Aí o jogo brasileiro. Foi revolucional, parada que nunca foi visto antes. Gringo não respeita brasileiro, mas vai respeitar a gente. Aí, de vez em quando lança, de vez em quando não lança. Às vezes ganha uns campeonatos, às vezes toma review negativa logo. Mas são sempre, todo ano tem. E é fantástico, porque todo jogo brasileiro do brasileiro do Brasil acha que é o único, mas se ele olhar todo ano, tem um e tal. Então tinha esse pessoal. Na época tinha os hipsters que tinham acabado de se converter em hipster digital. Hipster é tipo um pessoal colorido e moderninho, assim, com um jeitinho maneiro, que quando chega no nível 10, se converte para hipster digital. São projetos, geralmente, são projetos por fim e tal. Projetos, às vezes, com temática inclusiva. Só que, à medida que ele vai subindo de level, cada vez fica mais caro manter o padrão de vida do hipster. Hipster digital, né? Então, às vezes, é difícil depois ele conseguir produzir sem edital. Então, tiveram diversos estúdios, que eram hipster, estúdio maneiro, depois se transforma em hipster digital e depois fica com dificuldade de se pagar. Então, muitos sumiram. Tinha os acadêmicos gloriosos. Esse é muito bom. Esse é fantástico. Acadêmicos? Acadêmicos gloriosos. É a pessoa que tem todo o interesse do mundo. Ele chega, ele sabe de tudo. Ó, porque o fulano estava, o cidadigo, nunca lançou um jogo. Caramba. Mas sabe de tudo, sabe de tudo. Aí, quando eu estava lançando o primeiro jogo, aí eu, poxa, um super acadêmico glorioso aí, mandei o meu jogo para ele, o cara foi e testou. Tipo, é um jogo que vendeu 100 mil unidades no lançamento. Para não saber. O Bermote, né? O que a gente está falando. Aí ele fez um texto, mandou um texto com umas três páginas, assim, com a nota 100,5. Que isso. Ele era do Nordeste. Aí eu li o... Mas é basicamente como se fosse assim, o gameplay está ruim, a arte está ruim e o desenvolvedor é arrombado. Mas foi basicamente... É o que ele lançou. Basicamente, isso é o que ele fez. E ele não sabia que você tinha vendido 100 mil copias, né? E não sabia que era o Bermote, né? Não sabia. Não, isso aí foi tipo um lançamento, né? Um lançamento. Mas, normal. Mas porque o acadêmico glorioso, ele sempre está com a referência dele um pouco atrás, não dando direto. Por exemplo, se você vê uma entrevista antiga minha, aquela lógica não funciona para lá. Então, você pega um livro, aquilo às vezes está mais atrasado ainda, né? Aí tinha uma galera underground, que me identificava mais. Tinha um desenvolvedor daltônico, ele era genial. É genial. Mas eu não tenho contato mais com ele. Poxa, arte fantástica e tal, mas projetos às vezes muito complexos. Nível, às vezes, com um trabalho de um Castelvânio, mas que hoje tem tanta concorrência que não tem como distribuir aquele mesmo tanto. Cara, tinha muita gente maneira. Tinha uns puristas, né? Que faziam tudo. Tinha um desenvolvedor de São Paulo que estava fazendo um jogo já há nove anos. Caramba. Acho que eu lembro dele. Tinha vários alunos de datas. Tinha um colega meu do Rio Grande do Sul, que ainda tem contato com ele, que é de Picasso. Toda vez que ele domina o estilo, ele resolve começar um estilo novo. É mal, porque... É meio que o contrário, porque quando eu vi que eu fechei no estilo, eu comecei a bater em cima daquela tecla. Hoje, eu gosto da ideia de... Não tem como um artista. O ator faz um filme para ele, um filme para o público. Por exemplo, o Acro é um simulador que não tem absolutamente nada de comercial. O público que rola, o Acrobaixo, é tão pequeno que ele nunca vai se pagar. Mas eu queria fazer o projeto. Tanto que está em AliArts, vai ficar um tempão. E já tem alguns projetos que são mais arcade ou são mais, às vezes, uma expansão que o público pediu, que tem uma pegada muito mais comercial, que o público é muito maior. Precisa de uma máquina muito mais simples para rodar. Você pega uma base muito maior. Você tira o texto do jogo. Então, ele funciona bem em outros idiomas. É um jogo curto. Então, ele funciona com uma pessoa que tem menos tempo. Uma pessoa mais velha, ela é pixelada. Então, ele já não envelhece tanto com o tempo. É muito mais comercial e mais fácil de fazer do que um simulador. Eu tenho que estar sempre destruindo o drone de corrida para aquilo funcionar e tal. Então, são pegadas diferentes. Então, hoje em dia, você está fazendo um jogo que é simplesmente para você. Hoje em dia, eu estou... Cara, eu fiquei meio que de férias muito tempo. Estou trabalhando num ritmo totalmente diferente de quando eu comecei. É um ritmo bem confortável. Então, estou trabalhando tipo um road like, mas que eu estou fazendo já há muito tempo e que eu não tenho pressa para lançar, né? Porque eu já tenho os outros jogos funcionando e tal. E, de vez em quando, eu dou um update nesse simulador de corrida. Mas isso é mais um projeto meu mesmo. Os redes que eu coloco nos meus drones de corrida são os mesmos. Estão com o simulador. Então, é um projeto científico meu mesmo. Está na loja, mas não tem... Eu passo absolutamente nenhuma divulgação. Não tem nem prato, data para entregar. É um projeto pessoal meu. E você decidiu, mesmo assim, como sendo muito único, às vezes a pessoa não quer nem postar, mas você, mesmo assim, resolveu, pelo menos, estar na Steam, botar uma página lá, né? E tem algum motivo para isso? Ah, eu peguei um ponto que eu não preciso provar mais nada para ninguém. Entendi. É, digamos que, às vezes, eu tenho outros jogos que eu nem coloco no meu nome, só para eu poder ficar... Ah, já ouvi esses memores aí. Não sei, não sei. Será que existe? Já ouvi esses jogadores aí. Volta a machar, tem alguns jogos aí. Underground, mais Underground do que... Mas isso aí é ser grande estado mesmo? Ou você pode falar? São muitas pessoas, né? Oi? Ó, hoje você encontra muito. Se você olhar nos grupos, eu me iniciou. Normalmente, ele tem uma faixa de 10 a 12 anos. Um adulto, como é a tua página, tem 10 e 12 anos. Ele chega, ele precisa de três programadores, dois designers, uma pessoa para servir cafezinho, artista 3D, artista 2D, ele precisa de um escritor, né? Sim, esse é o primeiro. E ele tem sempre projeto de aula e eu sigo o primeiro. Tem a galera do Nem Eu, Nem Você, que você fez no grupo, você até conheceu um. Sim. O cara fala, mas você não pode lançar direto, você está estragando o mercado. Aqui não foi sinistro. É, o cara, como é que você está fazendo o jogo? Se o jogo não está certo para ninguém, não. Você para aí, rapaz. Para aí, pô. Está prejudicando os outros desenvolvedores. Caraca, que negócio. É, Lembrando tudo que você fazia no campo de áreas, que é por médio e entretenimento. E o guruzinho, o guruzinho é um personagem que você encontra muito. O guruzinho, assim, o cara viu o curso de um negócio hoje e hoje à tarde ele faz um vídeo daquilo, explicando. Tipo, vamos supor, ele está matriculado em um curso, aí o cara falou o curso e ele já faz o vídeo dele ensinando a mesma coisa no mesmo dia. É o guruzinho. Ele é o guruzinho. Ele é o filho do guru, porque o cara que fez o vídeo, às vezes, viu o vídeo de outra pessoa e fez um curso sobre aquele vídeo. Às vezes, eu acho que o guruzinho é de oitava geração. Quem faz o vídeo, quem faz o vídeo do vídeo. O vídeo do vídeo. A geração de um guruzinho. Tem o russo, computador de IP, já te mandaram mensagem para comprar a sua IP? Ainda não, mas já mandaram mensagem da Rússia querendo jogar o meu jogo e eu nem... Não, tem o comprador de IP que ele fala, olá, gosto muito do seu trabalho. Eu acho incrível como desenvolvedores conseguem tirar a pessoa do seu ambiente e transportar para outros universos. Às vezes, uma pessoa acanada, uma pessoa que não pode sair ou até nessa época de pandemia. Eu fico muito feliz de se libertar com uma pessoa como você. Nós, da fulano de tal, estamos aqui oferecendo uma proposta incrível para não só incentivar seu trabalho com um mercenato moderno. Um incentivo a sua IP por 100 dólares. Que isso. É fantástico. Isso eu não conheço, não. É muito sentido. Tem alguns grupos de desenvolvedor que a gente fica trocando mensagem. Bom, cara, eu vi um cara oferecendo tipo mil dólares em toda a minha coleção de jogos. Achei muito bom. Foi muito bom. Eu falei assim, melhor essa proposta aí, tá? 1.200. Meu Deus. Tem um grupo muito importante com o pessoal que insistiu de fazer o fulgatoral e foi tudo contratado por uma empresa grande que faz mobile. Eu tenho seis colegas que contratam. Você tem bastante. Tem um grupo que contratam todo mundo. Caraca, cara. Então, são vários grupos que estão se formando. São outros bichos. Caramba, mas então, nessa época tinha, quando você estava começando esses grupos. Aí você... Não, esses grupos agora não tem. O início, eu surgiu depois do Marketplace. Foi. Tem... Cara, a maioria deles surgiu depois do Marketplace. No início, como era mais complicado, tinha um hipster, ele era muito privilegiado, então eu tive tempo para aprender aquilo. Cara, no meu caso, eu era cirurgião dentista, eu meio que entrei com uma galera underground e tal. Eu era totalmente desconectado dos outros desenvolvedores, mas aos poucos aí, você vai formando pequenas guildas, né? E é legal que nesse universo, toda vez que você lança um jogo, você perde contato com três outros desenvolvedores que não lançaram. Aí, mas no final, você vai ficando meio sozinho mesmo, né? Eu acho que é a forma com que a coisa funciona, porque no início existia aquele sonho, aquele projeto e tal, mas nem sempre deu certo, porque no cálculo... assim que não adianta pegar um papel, a gente tem que mostrar. Mas é que o seguimento do jogo em si é só uns 10%. Os outros 90% é como você vai lidar com aquilo. Tem a sua vida pessoal, né? Tem o tempo de descompressão, ou seja, quanto mais hostil é a sua vida durante um ambiente de criação, é como se você sofresse um dano na cabeça, sabe? Então, você precisa de um período de descompressão maior e tal. Então, às vezes, o cara faz o jogo no limite de se pagar. Às vezes, mesmo que você diga o edital, ele fica no limite de se pagar para ter equipe grande. Aí, acabou aquele jogo, ele não tem aquele retorno, então ele tem que se livrar do funcionário, aquilo tem um custo. Ou, por exemplo, ele deixou de ganhar durante aquele período. Então, às vezes, a pessoa não considera o tempo de descompressão, que é o tempo que você demora para virar gente de novo e conseguir portar outro. Porque o projeto do desenvolvedor de jogos é muito parecido com o projeto do cientista, do artista. O projeto em si de consumo, não é igual um trabalho que você vai e no final do dia você sabe que você ganhou aquilo. É tipo de um apostador, de um artista, de um músico. Realmente. Você tem chance. Você fica perdido naquele mundo e você quer, ao máximo, estar ali desenvolvendo, criando a arte de criar a parada. É. o processo de você gerar uma hipótese e testar essa hipótese ocorre no artista. O artista diz, se eu pintar isso aqui tudo de cores fluorescentes, ou se eu mudar isso aqui, ou se eu tirar uma cor da camada, o músico faz isso, às vezes o músico precisa entrar numa viagem de droga, ou às vezes o desenvolvedor enche a cabeça de pré-trainer, ele nem vai malhar, ele tem um cara ligadão ali para ver se ele fecha aquilo, tem um desgaste emocional, às vezes ele deixa de fazer outras coisas que faziam parte da vida dele e aquilo vai gerando um estresse, um desgaste emocional que às vezes afeta o seu próprio produto. Eu posso sempre que o próximo projeto ele seja só uns 10, 20% mais complexo do anterior. Aí fala, se eu não tenho o anterior, cara, então se você não tem o anterior, se o anterior tem que ser um projeto de galinha atravessar a rua, ou seja, é igual o cara fala, é, como é que eu faço um jogo? Primeiro você move uma bolinha, você move uma bolinha, só de mover a bolinha você já tem objeto, você já tem controle, você vai dando um objetivo com aquela bolinha, aí aquela bolinha tem que chegar em tal ponto, aí aquela bolinha o quê? Aquela bolinha é um samurai, então ela tem que ir lutando com o guerreiro até chegar a tal ponto, aquela bolinha é uma nave, você vai dando objetivos para isso e quando você vê, você chega em uma mecânica. Quando você começa a planejar muito antes de ter uma mecânica, você começa a ficar escravo de uma visão surda do passado, a visão surda do passado é sempre pior do que a tua. Então você, nesse contexto assim, você é um pouco contra o GDD completo, você montar um GDD completo, fazer daquilo ali o final, o produto final. Quantas pessoas fizeram o GDD completo que estão sobrevivendo disso até hoje com o jogo autoral que você conhece? Fala assim, poxa, essa pessoa aqui está muito bem. Nenhuma. Você começa a tirar um pouco, você só deve fazer um, na minha opinião, às vezes quando você já tem um protótipo fechado, aí você vai ter outras pessoas trabalhando, você faz um planejamento ali. Mas eu gosto muito da ideia do protótipo e eu gosto de seguir com o protótipo do início até o fim. Eu jogo no outro que estou fazendo, não coloquei nem tipo, porque eu não quero me limitar em nada. Já troquei a arte, já troquei o tema, aí às vezes eu faço uma arminha que fica muito interessante, já muda a temática do jogo todo, eu deixo ele ocorrer a mutação do projeto e aí eu passo a investir onde ficou mais interessante. Eu não gosto de ter essa prisão. Quando você começa a fazer um objeto, um projeto que ele tem um grau de complexidade muito grande, ou ele é preso em diretriz muito grande, acontece igual aconteceu com uma série de jogos até de empresa grande. Você começa a aumentar a complexidade com nível que você nunca nem viu. Porque quando você aumenta o jogo 20% ou 10% você não é do que aplicou o trabalho dele no final das contas. É tipo, não é um negócio assim de você aumenta um pouco a complexidade do jogo e ele fica só 20% mais difícil de fazer, não? Aquilo é, sei lá, cúbico para cima a dificuldade. Porque você tem que corrigir outras estruturas dali para trás. Tem as estruturas dali para frente e tal. Então eu sempre gosto da ideia de você fazer um projeto que ainda eu gosto da ideia de sequência. porque mesmo que a sequência não seja o mesmo jogo, mas se você fez um FPS que ficou legal e tal, você já pode fazer um outro FPS e pegar muita coisa que funcionou daquilo anterior. É, porque eu acho que eu vejo isso como um problema muito constante e frequente na galera que está fazendo o jogo. Quer montar o primeiro jogo e o primeiro jogo enorme e cheio de coisas complexas que nem o próprio desenvolvedor não conhece ainda. E aí ele se baseia em algo e vai aumentando aquilo. Aumentando, aumentando, aumentando. Ele não pega algo assim um pouco simples, faz, termina, lança, aí pega depois aquela base e continua evoluindo daquilo. Ele quer refazer a roda várias vezes. Ou às vezes ele não consegue botar no público. sempre que você pega um jogo muito complexo de início você pode ter certeza que pelo menos em todos os casos que eu olhei aquilo tem uma chance muito grande de ser o último produto daquele estúdio daquele desenvolvedor. O cara chega falando que vai revolucionar muito. Esse ano tem uns dois ou três, ano passado uns dois ou três. O cara fala ali ele acha que todo mundo é idiota. Todo mundo é invertido. Só ele que é o gênio. É o floquinho de neve ganhar. Porque antes tudo que foi feito ali não vale nada. Ele lá sai um buraco ali e ele vai fazer um negócio que ninguém fez. Por que será que ninguém fez? Porque às vezes ele nem chega a ser lançado. Tem pouco jogo complexo lançando porque normalmente o pessoal desiste antes. E quando lança complexo é o último porque além do produto não se pagar ele interessa muito rápido. Porque quanto mais complexo, por exemplo, por que o jogo entrou e ele continua vendendo por mais tempo? Porque ele já começou velho. você teve a sua base ali que o jogo foi atraente porque ele tinha uma música original que trabalhou com um gameplay diferente e tal. Ele vai funcionar com uma massa maior de público. Já que você pega um jogo que você castiga muito no gráfico além do seu grupo ser pequeno, no outro ano já tem relevante que já está ultrapassado. E às vezes tem coisa que nem dá para fazer e a pessoa não sabe porque ela nunca passou por aquela etapa antes. Então ele promete coisas no produto revolucionário dele que ele nem sabe que não dá para fazer. Aí ele faz um cenário todo complexo e a inteligência artificial não consegue andar ali de jeito nenhum porque o mapa ficou complexo demais. E aí ele tem um trabalho inteiro de fazer um mapa complexo. Ah, então é por isso que os outros jogos não tinham um mapa complexo pensando que todo mundo era idiota. olha só. Exatamente. Então, às vezes a pessoa envolve uma pessoa envolve outra envolve o investido anjo. É complicado. É, mas eu não sou contra o pessoal fazer isso. Eu até acho engraçado somente porque é um tipo de entretenimento. Não, porque não é igual para nenhum nem você, né? Não, mas eu gosto de fazer um produto aos poucos. Às vezes me iniciou mas já chegou vários casos. Uma vez chegou um pai que o filho formou na faculdade e tal. Estou montando uma empresa de jogos para ele. Olha a sala aqui. O que você acha que funciona? Não, cara. Nada. Ele não fez nada ainda. Não monta uma empresa ainda. Não tem nenhum sentido. Ah, mas ele não sabe fazer isso, não sabe fazer aquilo, não sabe fazer aquilo ou outro. Sim, mas você não sabe fazer isso, não sabe fazer aquilo ou outro. Fica tendo uma dificuldade grande de poder orientar a mão de obra. tipo, é igual o Fiverr. Com o Fiverr, se a pessoa tiver um briefing legal, ela consegue fazer aquilo ali e render bons frutos. Se ela não tiver o briefing, ela não consegue fazer. então tem uma técnica de você fazer, mais ou menos a mesma coisa que você pede para o artista. Você manda, vamos supor, você quer usar uma capa, você manda todas as referências possíveis e você junta pedacinho por pedacinho, a cabecinha, a roupinha, a armadurinha, monta no peito, fica de pose na costura que você quer do personagem, bate uma foto, todos os itens, faz aquele monte de colagem e manda. Aí o artista te manda a prova, aí você desenha em cima do desenho dele, com as correções em cima do desenho, de cor, cor de rosa, ou verde, uma cor que não tem. Aí, conta a foto da referência, você põe a foto da referência lá, tal, tudo explicado. Aí é muito difícil não funcionar. É totalmente diferente da pessoa não ter aquela experiência prévia. Então, por exemplo, no início, nos meus primeiros jogos, eu sempre ia para um artista que eu curtia muito e esse artista na capa, ele trabalhava junto comigo. Teve uns casos de algumas animações mais no início, mas depois eu fui nos últimos jogos, do meio para frente, eu passei a fazer tudo. Mas era sempre um artista que eu era fã do artista, ele fazia uma cartinha de média e tal, eu entrava em contato, aí ele me ajudava no conceito inicial e depois eu fazia o redesenho daquele desenho para poder bater com a arte. O que você vai fazer de existir? Mas depois, a minha habilidade na equipe foi crescendo e as últimas artes foi tudo eu que fiz. E elas passaram a me perder para as artes anteriores e muitas vezes até ficar a nível. Mas te divertiram porque era sempre redesenhado por mim, no final, as últimas linhas e tal, até que eu passei a fazer tudo e os últimos projetos todos eu tenho feito a arte toda. Às vezes a gente usa uma rotoscopia, uma coisa assim para poder acertar a postura, acertar a proporção, mas foi todo um processo de ir ganhando complexidade à medida com que eu fui aprendendo como lidar com isso. Lembrando que nasceu o jogo é só, sei lá, 5% a 10%. Os outros 90% é um jeito de não ficar maluco, de não quebrar, porque quando um projeto é extremamente pessoal, é só a cara que está ali. Os meus jogos, você não vê o meu nome que está ali. Por isso que eu ponho o meu nome. Os que você coloca. Mas então, pensando nesse âmbito assim que você falou agora, da pessoa, às vezes, ela começa o jogo com aquela noção que ela vai ter que fazer algo do zero, muito complexo, sem referência nenhuma. É igual você querer criar uma capa para uma carta para um jogo de Magic, você não sabendo nem composição, nem perspectiva, nem nada. Você quer criar do zero uma capa do jogo. Às vezes, você tem que passar para um processo de o que eu posso fazer aqui, o rosto do personagem? Ah, vou fazer o rosto. O cara tenta montar uma equipe, sempre nunca tem concluído um projeto. Isso é o primeiro que seja um angry bird da vida. Já vai ter diversas complexidades ali envolvidas, principalmente no colimento do produto. Então, ele fazendo sozinho, ah, mas eu só sei fazer jambolim. Você faz jambolim. Ah, mas eu não sei programar. Não sabe programar, você vai coordenar um programador como você não tem noção de nenhuma de como é que isso funciona. Porque, ah, não, mas eu sou igual um técnico. o técnico tem que saber a regra do jogo, o técnico tem que conseguir jogar em todas as posições saber pelo menos o básico daquilo. Ele pode não ser mais forte ou mais rápido para os jogadores, mas ele tem que saber se posicionar ali para ele conseguir corrigir o outro, né? Às vezes tem empresa que não tem nem jogo, aí já tem a pessoa do marketing, como se marketing de rede social fizesse alguma diferença. Uma piscada na extinção tem 200, 300 mil impressões. É como se todas as pessoas no festival fossem do seu produto vezes 10. Então, às vezes tem uns desperdícios de... Investimento de dinheiro, né? Tempo, dinheiro, todo mundo. Ah, é, é. Aí o cara vai e segue um guru, aí ele não olha o histórico do guru. Porque se o cara seguir um guru, o guru tem que ser bom naquilo, porque às vezes o guru também não construiu nada. Às vezes o guru é só um guruzinho. É, é. É um guruzinho muito bom. É igual pra mim. Quando eu lancei o primeiro Ubermote, ele lançou a 3 dólares. Porque naquela época um jogo do escopo do primeiro Ubermote era um jogo de 3 dólares. Hoje em dia um jogo daquele escopo é um dólar ou menos, mas não tem como ser um menos. Então, mas eu já tenho um pacote do primeiro jogo com a trilha sonora. O Ubermote Ômega, ele é bem mais complexo, é um multivolum e tal, ele já, daqui a pouco ele vai ser um produto de um dólar. Caramba! Pra funcionar. Então, o escopo dos meus próximos produtos ele tem que ir aumentando, mas à medida que o escopo vai aumentando, vai aumentando também as minhas ferramentas. Por exemplo, toda vez que eu preciso de um efeito, eu monto o circuito. Aqui, por exemplo, o circuito que eu fiz pra poder dar o efeito de quando na música o personagem afunda, eu tomo um tiro, eu fico atordoado. Caramba! Eu voltei uma outra distorção, eu voltei um pão, eu voltei no biblioteco, de uma forma que eu tenho no biblioteco dos pedais, aqui eu tava gravando a trilha sonora, eu achei o pedal, o pedal, é igual o que eles me se eu não me não me não me não me não me não me da mesma forma que eu tenho também a minha biblioteca de coisas que deram certo, tem um algoritmo de screen share que eu sei que funciona, então não precisa pegar de novo, eu tenho ele pronto que é a ferramenta que eu tenho. Eu tenho as minhas formas de lidar com o público, eu tenho, por exemplo, a forma que eu tenho de fazer a dificuldade dinâmica, o que que é dificuldade dinâmica? É você ter chance de aumentar a própria dificuldade do seu jogo, tipo, quando você tá andando de cicatriz, agora não só, agora sim, tem que ter uma forma de se arriscar mais, você vai ver os jogos, quer saber, eu vou entrar pela porta da frente, né? Ou então eu não vou de self, não. Então o jogo tem que ter liberdade de você conseguir se arriscar um pouco mais. Não pode ser aquela coisa parada, né? É igual, por exemplo, numa corrida, se você observar todos esses carros numa corrida. A parte legal da corrida é quando tá tendo aquela briga assim, um carro com o outro e tal. Então, é uma forma que no mundo real, quando um carro começa a ficar muito na frente, ele começa a poupar o veículo, então sempre na corrida chega do pé porque ele começa a poupar o veículo para o carro dele não quebrar. Então, num jogo de corrida também, se o carro ficar muito na frente, é interessante dar uma mexidinha na inteligência artificial do molequinho aqui para você ter aí um pouco de jogo. Entendi. Então, por exemplo, um jogo tipo... Cara, por exemplo, no Uber Norte ele tem dificuldade na... Porque você tem os respawns, mas sempre a tela tá cheia de inimigos e tem um número de inimigos que cabem na tela. Então, você tá matando mais, acaba aproximando mais inimigos do inimigo que eles têm um espírito artificial. Então, você sempre fica na pontinha do pé do início ao fim dependendo da sua dificuldade. mas isso na dificuldade não afeta o resultado. Você também tem mais pontos com isso. A dificuldade dinâmica ela tem que te tomar, mas ela tem que te dar de volta. Ela não pode só tomar para não ficar injusto também, né? Com o jogador. É, não é. Ele não pode aumentar a dificuldade de você de finalizar no ponto. Ele te dá um ponto também. Então, por exemplo, ah, é igual um jogo de corrida, ele poderia aumentar a inteligência artificial, mas mais para colar. Ele poderia aumentar para ficar te passando. isso não é interessante você jogar igual um idiota e só no final você acelerar. Então, a dificuldade dinâmica ela tem que ser trabalhada de uma forma com que você só acrescente, você dá uma oportunidade da pessoa se expressar de outra forma. É como se a gente estivesse vendendo um tipo de, sei lá, uma experiência, né? É igual quando você vai comer um peixe com a sua namorada. Você não está indo a comer um peixe, você está indo pelo ambiente, você está indo para aquele momento ali ter toda a decoração do gato, como que você é servido, o tempo de que ele vai demorar para chegar, e tem uma conversa e tal. É a experiência que você está vendendo, não é só, se for só para cumprir tarefa, nem precisava cumprir. porque, tipo, você já não tinha que cumprir aquela missão antes, você não tinha o jogo, não está fazendo um trabalho ali. Isso é interessante porque você falar isso, é interessante que a gente começa a pensar mais no que aquele jogo pode oferecer para a pessoa, além do que ela vê na tela ali, por exemplo, vê um trailer curto. Hoje a pessoa entra na Steam, bota cinco segundos do trailer cortado e vê, ah, um jogo de tiro que mata uns alienígenas. Tudo bem, mas, às vezes, a pessoa se interessa por aquilo porque ela vê algo que pode ser a mais, ela entra no jogo, por exemplo, o Bermosch, quando você vê esse screenshot, você vê que é um top-down de tiro, mas você entra e já escuta uma trilha sonora original, diferente. Você já vê, entra no jogo, o gameplay já é mais insano, vai se adaptando e você tem os efeitos sonoros também personalizados, então você já entende que é algo a mais do que só comer o peixe, no caso, do que só atirar e matar ele mesmo. Tem tudo... Nesse novo, eu coloquei uma coisa interessante, eu coloquei a habilidade do inimigo que estou fazendo agora. Ele não mira onde está seu boneco, ele faz uma pré-cognição de onde vai estar seu boneco, pode estar de onde ele atirar a bala, por exemplo, quando seu boneco está correndo, ele atira mais à frente, para dar prazo da bala para pegar no boneco. Então, eles se organizam entre eles, escolhem qual que vai ser o... Eu até frequentei alguns dias no time futebol americano aqui, porque também tem essa variação na esticada jogada, às vezes um vai em uma direção, outro vai em outra, então, dentro do número de inimigos, tem um que... Eles selecionam para ser o bercec, que vai direto ali, aí você fica distraído, os outros estão com cobertura, eles tentam então fui criando uma árvore de inteligência artificial mais complexa, então ele não move com um padrão igual um zumbi. Eu coloquei nível, é lógico que no ponto que eu estou fazendo a inteligência artificial ficar perfeita, aí depois ou eu aumento o poder do personagem ou eu dou uma empurrecida nela para poder ficar jogável no jogo, né? Mas, tipo, faz parte de um processo que eu venho desenvolvendo, não quer dizer que esse processo vai se pagar, que esse jogo vai dar certo ou vai dar errado, mas é o processo que eu estou fazendo e eu não, eu decidi esse, não ficar expondo a forma que eu estou fazendo porque eu não quero ter feedback externo. Muitas vezes o feedback de algumas pessoas afetou a forma que eu fiz o jogo, então, já sei mais o que eu vou fazer e é aquele tipo de coisa, o feedback só vale se ou a pessoa comprou o seu produto ou ela foi muito melhor do que você naquilo. Como eu já estou fazendo produtos muito pessoais, não tem como a pessoa ser muito mais eu do que eu mesmo, né? Eu sou expressão minha, então, o feedback de outra pessoa ali naquele momento não vai ser tão interessante, vai ser interessante depois se eu colocar em aliás para eu saber se está dando pau em alguma máquina, se às vezes o jogador não está entendendo a forma de jogar, a forma de lidar com aquilo, ou então, por exemplo, se determinado som está irritante ou tal, então, esse feedback aqui vai funcionar para mim, mas chegar, eu enviar isso para um outro desenvolvedor, botar mais uma coisa e pedir opinião, isso aí não é, espetar absolutamente nada positivamente é o projeto, e também muitos projetos talvez eu nem queira lançar com o meu nome, quero pelo menos o nome de um jogo aí, não pode, não pode, é, não pode ser isso aí é uma lenda no mercado, cara, quais são os outros jogos de Walter Machado? Pois é, pois é, mas, é, mas, basicamente, eu posso dizer que eu sou avetor nesse processo, até agora, muitas das dificuldades que eu não passei, alguém que entrar agora vai ter, por exemplo, tipo, uma pessoa que nunca vendeu um item no mercado livre, por exemplo, da vida, e não tem aquela dinâmica de preço, de anúncio e tal, às vezes, talvez ela tenha uma dificuldade maior de lidar com o primeiro produto, né, eu, eu, por exemplo, eu, eu era cirurgião dentista, então, eu já tinha o hábito de não colocar opiniões políticas e pessoais nas minhas conversas, eu não queria ofender o paciente nem nada, eu não queria que ele misturasse com o meu trabalho, eu tipo de edição também faça isso como desenvolvedor, eu não coloco opiniões políticas nem nada nas redes sociais, eu optei por não fazer isso, eu não quero ter essa preocupação de ter que lidar com isso, e isso talvez se associava aos meus jogos, então, a forma de lidar com o cliente, a forma de lidar com o preço, a forma de lidar com o produto, como dentista, por exemplo, às vezes você não está motivado, mas você tem um paciente no horário ali, às vezes ele marcou em seis, sete semanas, então, a forma de trabalhar, às vezes, quando você não está 100% motivado, tiver essas coisas que eu aprendi no outro ramo que veio a funcionar para mim nessa área, talvez, não sei especificamente o fato de eu ter sido dentista, mas o fato de eu ter sido um profissional, eu já entrei nisso adulto, eu já entrei nisso, eu já tinha filho, eu já tinha esposa, eu já era um novo, peço, né? Legal, isso é interessante, porque muita gente que está querendo fazer jogos, já trabalha em algo que nem um pouco a ver com jogos, e você foi um exemplo perfeito de ser, é cirurgião de dentista que não tem nada a ver com jogos, e você trouxe experiências que não foram relacionadas diretamente ao gameplay, por exemplo, ah, não vou fazer um jogo sobre simulação de cirurgia, entendeu? Eu vou fazer um jogo... Ah, não, 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 você trouxe outras coisas, né? Esse simulador de drone de corrida gera um negócio fora do mercado, imagina, igual quando você até uma cidade real ou não real, você passa a ter níveis de completidade que você não precisaria ter. Se for uma cidade fictícia, você coloca o que você quiser na cidade, né? Se for uma alma fictícia, ela faz o que você quiser. Se for uma alma real, é interessante o som, a resposta, a forma de carregar, o número de balas no pente, você passa a ter uma série de limitações com realismo. Quando você passa para o mundo da ficção, ah, não, aqui eu estou no mundo de sonhar, então, no mundo de sonhar vale tudo, ah, então, aqui eu estou num super futuro, então, beleza, eu estou num outro planeta, ou estou num outro universo, numa outra dimensão, ali você passa a ter uma liberdade artística maior do que quando você, você quer ver um negócio que aumenta muito a complexidade, você se atende a um determinado fato histórico, determinada época, até no cinema, por isso, a pessoa passa a ter que ter a roupa de época, o linguajar da época, etc. Acaba sendo uma pesquisa bem mais complexa para fazer. Sim, às vezes aquilo vai afetar o seu gameplay depois, porque quando você passa a ser realista, a pessoa tem que se mover na velocidade, que se a pessoa se move normal, o dano tem que ser um dano realista, então, qualquer dano, a pessoa já está incapacitada, praticamente, né, então, às vezes, saindo um pouco do realismo, você cria uma liberdade poética que vai favorecer ali o seu gameplay. E nessa transição de jogos que você comentou lá nisso, que eu fiquei na cabeça também um pouco, que o pessoal, geralmente, eles fazem um jogo, assim, normal, e querem lançar um jogo diferente depois, porque você resolveu lançar Uber Mosh, não outro nome, não outro universo, não outro... Na época, não existia Uber, e tinha o Mosh, e Super Mosh, o Uber é como se fosse a cena de Super, como se fosse Super Mosh, mas mais assim, Super Mosh. Mas, existia uma dificuldade de colocar nomes, e hoje a dificuldade está maior ainda, então, não tem mais palavras. Você coloca um nome, às vezes, que pega dois, tipo, tem nomes que são impossíveis de ser pesquisados. Caramba. É, porque já existe um monte de coisa, você não consegue achar sobre a cabeça congelada do dono da Disney, porque você põe Frozen, e nem aparece o filme Frozen. É verdade. até uma forma que você não consegue pesquisar com o pai, né? Caramba, não sei o que é na verdade. Não tem a lenda de que ele conseguiu com a cabeça dele? Sim, sim, sim. Então, você não consegue pesquisar a cabeça congelada, você põe Frozen, e aparece o filme. É, às vezes tem jogo que você não consegue pesquisar, o produto que você não consegue pesquisar, às vezes, fica uma confusão tão grande de temas e ofensas que você... você cria barreiras que, às vezes, não tinham necessidade. E, às vezes, barreiras de complexidade de execução também. Então, você prefere se manter naquele nível de... você sabe que tinha algo ali pronto, então você só foi evoluindo aquela ideia, no caso. Bom, se você for ver, até por... eu não vou citar valores, mas se você for ver em relação a tempo investido e o retorno imediato, produtos de tipo o Trip to Violence 2, o Artzone Drifter, são muito mais interessantes, por exemplo, do que o produto da complexidade no Bermode. Caramba! Mas, é, assim, em relação ao tempo que foi gasto. Interessante. O Trip to Violence foi três semanas, o Trip to Violence 2... Bacana! Foi, tipo, três semanas também. O três, não, o três, ele parasse, um tempo enorme, eu resolvi colocar um monte de mecânicas e tal, e aí já não foi o custo em relação ao que ele tornou. Até uma época eu estava dando um curso no Sebrae, né, para o movimento de jogos e durante esse curso, foram poucos dias, eu resolvi fazer como exemplo um jogo que eu fiz o Artzone e tipo, tipo, ele foi feito durante o curso e ele vendeu e tipo, maneiro. Eu já tinha recebido para poder mostrar o vídeo. Então, você vê o poder de jogos que você faz em um período curto e tempo, que você realmente agora... mas eu perdi de qualquer jogo em um período curto e tempo ou não, essa resposta. Por exemplo, um jogo meu que não valeu a pena financeiramente foi quando eu fui fazer o Termo e o 7. porque no Sunshine ele estava perfeito o 7. Eu coloquei vários personagens e não consegui financiar aquilo. Depois eu lancei o Omega, que foi um volume que ele... Porque já viu aquele estilo... Não existia TikTok quando colocaram esse nome, mas tem um estilo de produção que é o TikTok. Esse mouse é o Daedus Prime Apex. Ele basicamente é um mouse Daedus Prime com outro sensor. então não precisou desenvolver todo o mouse. Você só colocou aquilo ali. Então, é como o Intel em uma versão ele faz o processador e na outra ele dá uma aquecida naquele processador. É o K, né? É uma Radellum 590 e ela é tipo uma 480 que foi aquecida na 580 e que foi aquecida de novo na 590. Então, esse é um exemplo direto com o seu jogo, né? Você lançou uma versão mais aquecida, no caso. É. Alguns foram, por exemplo, no 7 eu reinventei muita coisa. Já o Homem é uma versão aquecida do 7. Eu peguei o funcionário e melhorei. O Bermost reinventei muita coisa. O Black foi uma versão do Bermost com diversos aumentos. Então, é o máximo que dá para chegar àquilo. Depois, eu reinventei a maneira do jogo sem paredes. O Bermost 1 e 3. Aí, no Bermost Wave é o máximo do Bermost 1 e 3. Na verdade, o Bermost se reparar, sempre tem uma inovação estrutural quando o nome é solto e quando o nome tem um subtítulo. Ah, bacana. Eu acho que também se reparar. Tipo, o GTA 5 teve uma inovação muito grande. Sim, sim. Já o GTA San Andreas ele pegou muita coisa que tinha no GTA anterior e deu uma aquecida. É, esses jogos grandes fazem muito isso. Sim, sim, sim. É uma forma de trabalhar também. Às vezes, tem um carro, aí tem um carro a versão série S, que eles mudam algumas coisas porque o carro fica mais esportivo, não precisa desenvolver, porque tem os face clips, às vezes eles trocam só um para-choque, um detalhe de farol e tal, e já lançam outro modelo. Então, seria essa forma aí, você não tem todo aquele custo de desenvolvimento para você ter ali um outro produto. Essa seria a maneira mais econômica que é melhor para lançar um DLC, não teria como lançar DLC porque o Ubermose fica ligeiramente mais pesado a cada volume que lança. Você não pode aumentar o peso de um produto que você já vendeu. Então, se ele tem mais objetos, se ele tem mais coisa funcionando, ele fica mais complicado, então ele fica mais pesado quando rodar, os requisitos mínimos são outros, então ele não poderia ser o terceiro mais. Entendi. Então, por isso que você prefere lançar um novo, nesses produtos, às vezes pode ter um produto que eu prefiro lançar um DLC. Eu gosto da ideia do DLC na trilha sonora, eu tenho o DLC na trilha sonora no... O Songrider, eu uso gratuito, mas ele tem a trilha sonora. Eu gostei totalmente gratuito que ele vende pela trilha sonora, ele vende proporcional aos outros jogos. Todos os seus jogos tem, né? A trilha sonora separada. Mais ou menos. O Ubermose, você comprou no 1 e ela foi crescendo com o tempo. que eu coloquei com o segundo. Eu gosto da ideia da coleção, né? Na coleção do Ubermose, o Ubermose Colégio. Tem jogos que não tem como vender a trilha, porque a trilha é montada na hora, proceduralmente, a série de Vines é montada na hora. No Arco do Zooli Drift, ter a trilha montada na hora também, não tem como eu fazer isso. Então, depende muito do produto. Você também carregou essa experiência, porque você compõe, você mexe na estrutura técnica de montar pedais, isso foi uma coisa que veio não só do Walter cirurgião, veio do Walter artista também, que já tinha uma velha. Ah, sim, mas vai muito da idade também. Estou com 35 anos, eu peguei uma época de escasseio muito grande. Não tinha a China entregando produto para a gente nesse preço. na época, os produtos mais baratos vinha do Japão, mas não era nem comparado ao que essa. Tinha um calculador do Japão, que era mais barato do que uma calculadora científica de outro lugar, mas muitas coisas, a parte de guitarra, modificador, pedal, essas coisas, pelo menos no meu caso, morando aqui no interior, eu fui aprendendo a fazer e tal, de modificar, também de modificar pedal. Então, por exemplo, quando eu comecei a gravar, tinha um problema da latência. Os processadores eram lentos e tinham a latência. Depois de um tempo, simplesmente, eu não tinha mais problema com a latência. Mas, há tempo, eu tinha problema com a latência. Então, a forma de você gravar era um pouco diferente do meu. Quando acabou a latência, com os processadores mais para frente, aí, qualquer processador já conseguia gravar de boas com o driver-ágio simulado e tal. Mas, antes disso, eu tinha que ter umas placas de gravação e tal. Então, parte dos efeitos, eles já tinham que vir na gravação, ao invés de ser feita via VST, para não pesar e não aumentar a latência daquilo ali, por causa do custo de processamento. Então, pelo fato de eu ter vivido nessa época de escassez, não era escassez de pobreza, não tinha. Não tinha como, né? Ah, não, não existia. Então, muita coisa era adaptada, modificada. Então, talvez isso não deu uma preparação. Por exemplo, eu consigo fazer o VST, eu consigo programar o VST tem isso, mas é mais rápido para mim fazer um circuito. Caramba! Você já tem essa base, né? É, eu acabei desenvolvendo essa base aí, mas, em cima da estrutura, eu cresci, igual o fato de eu ter tido background de cirurgião dentista, eu estava acostumado a produzir, independente de eu estar motivado ou não. isso é muito importante, isso é muito importante. Você tinha que aparecer para trabalhar, né? Não tinha outra opção, né? Sim, sim. Às vezes, uma profissão estritamente artística, o cara sabe que ele tem o tempo dele, né? É. E esse é um outro ponto que pega também, que você tem que ter o tempo da descompressão, né? Você gasta o tempo fazendo um determinado projeto, você acabou daquele projeto ali, você está, de certa forma, exalta. Se você for lançar outra coisa em cima, vai sair outra coisa muito parecida ou com muita diferença ou até ficar diferente. Então, às vezes, algumas coisas que você deixou de fazer no seu tempo livre, você... É, tipo, eu reduzi muito, 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 muito no ritmo de trabalho. É bastante, bastante, bastante. Ah, poder correr, dar uma nadada todo dia, tipo, diversas atividades que eu pude incluir depois de até um número maior. Mas isso aí é um negócio que foi conquistado, né? Então, se o cara entrou agora e ele não tem recurso para fazer o jogo dele, talvez ele tenha que passar um tempo conseguindo recurso em outra profissão e fazendo jornada dupla. Não, jornada dupla, mas eu não tenho vontade de não. Entendi. Então, você já está pegando aí uma pergunta que eu ia te fazer realmente, porque o pessoal hoje em dia, imagina que você, Walter Machado começando do zero mesmo, assim, do zero, sem nada. Você iria arrumar uma profissão primeiro para ter dinheiro para poder começar a desenvolver jogos ou você já ia fazendo tempo vago? E no meu caso, quando eu fui fazer jogo, eu já tinha filho e tal, eu entrei em outra fase, né? Às vezes o cara, ele é sustentado, então ele não tem que se preocupar com a sobrevivência, ele não tem que se preocupar com a sobrevivência, então ele pode seguir um caminho totalmente diferente, de jornada dupla, até eu fazer a troca. Entendi. Depois que as responsabilidades foram ficando um pouco mais longe de mim, agora eu estou... Na vida pessoal, eu sou um estranho caso de veja-me enquanto e você se vê assim fazendo jogos ainda no futuro ou você pensa assim, tem um planinho ali, uma, sei lá, idealiza outras coisas ou você quer realmente ficar fazendo jogos até... Até... Ah, não, eu não tenho essa... Eu não estou preso a fazer jogos, eu não sou, já mudei de rama uma vez, se algum dia eu... É, igual, por exemplo, foi durante... Um pouco antes da pandemia, eu estava muito envolvido com esse negócio de droga de corrida e tal, eu gostava de ficar mudando e desenvolvendo esses projetos e tal. Não quer dizer que eu estava fazendo aquilo profissionalmente, mas eu queria gastar um tempo com aquilo. Às vezes o cara queria gastar um tempo com outras coisas, tipo, eu não me sinto brigado a desenvolver jogos até o fim, entendeu? Tanto que eu mudei a forma de eu desenvolver por eu já ter outros produtos, estou fazendo porque eu queria realmente fazer e tal. Então, é uma visão totalmente diferente do que eu tenho que fazer aquilo para a subsistência direta ali, é uma outra forma, é igual, sei lá, foi o cara que já lançou alguns álbuns, então agora ele quer fazer um álbum do jeito que ele quer. Porque agora ele já tem esse conforto para poder fazer isso. É, porque você foi entrando num ritmo de desconforto e cada vez mais adiando o adiando coisas que se você for adiando sempre, sua mana vai acabando, tem um ponto em que não adianta, não vai render mais e tal, e também perde o sentido, né? Se você não tiver... Ah, é complicado explicar, mas todo o ramo artístico ou científico, ele é muito pesado para a pessoa que está dando a cara a tapa, está gastando os recursos que seriam o conforto dela no futuro, no ensino de projetos, de metas. Então é interessante que chega um ponto em que você dê uma segurada, mas é ideal que você já tenha merecido até chegar ali. Sim, até para você ter aquela energia de novo para poder... É, outro dia que eu parei o carro no sinal, aí a pessoa chegou com um bombom, aí no bombom estava assim, até não tinha uma foto, se dedique 100%, que o sucesso só vem para quem se dedica 100%. Você falou, poxa, orientador financeiro está vendendo bombom no sinal. Quando você força 100%, normalmente você se engola, se você forçar 100% na atividade física, provavelmente você vai estourar um músculo ali e vai ficar fora daquilo. Tipo, o sucesso está mais na moderação, então aquele jeito péssimo o conselho. Exatamente. Não tem por alguma razão que você chega a um cara que é especialista em tudo, mas ele é lascado em todos os ramos, você pode saber que o conselho, às vezes, não é um conselho muito bom. aquele conselho especificamente desse bombom independente de quem... É um conselho horrível se agora dedicar 100%. Uns 80% eu acho que é uma medida boa para você não se lesionar e ficar maluco nem entrar em impressão e nem perder tudo numa aposta financeira. Então, tem situações que é igual, por exemplo, na produção, à medida que você vai tendo partes prontas, o seu processo vai ficando mais automatizado. a medida que o processo vai ficando mais automatizado, dentro do mesmo intervalo de tempo você lança mais produtos ou um produto melhor ou o mesmo produto se exaurindo muito menos. Então, talvez, o futuro esteja muito ligado à automatização dos processos, você perder menos. Por exemplo, na arte, por exemplo, eu acho saudável o que no pixel art às vezes eu perco eu aproveito 100%. Então, eu faço 25 níveis e aproveito a 1%. Que é uma situação que eu estou confortável hoje para poder fazer isso. Talvez em outra época a gente precisasse lançar um intervalo menor teria que ser 5 para 1 ou 2 para 1. 5 para 1. Às vezes, a pessoa fez um produto, um Volvo e fala é, até no gel para eles meceram. Às vezes, a outra pessoa fez 20 vezes mais coisa e foi jogando as 19 horas e ter um produto melhor. Até porque isso que você comentou do 80%, aqueles 20% acabam sendo para você melhorar nos seus 80%. Porque você não... Exatamente. Deixar os 80% mais produtivos. É, são apostas para você poder perder, né? Você não pode viver na obrigação de ter que ganhar tudo. ah, vou me esforçar fisicamente 100% aqui. Aí você fica no risco de te sofrer uma lesão, de estragar seu corpo, de estragar sua saúde. O famoso burnout, né? O cara fica... Acabou. É, é, é. Aí eu lancei o último jogo daquele estúdio. Todo mundo brigou com todo mundo. O cara tinha pressão, desistiu daquilo, tomando indicação controlada. Mas não dá. Então, é, eu acho que 80% de esforço. Às vezes, depois de um tempo de se esforçar, são 25%. Mas é interessante quando você tem condição de ter um... Quando você não precisa acertar tanto mais, é interessante você reduzir um pouco a sua cobrança. E a sua exposição também. Até porque você acaba produzindo e ao mesmo tempo vivendo, né? Não só produzindo. Sim, sim. A pessoa esquece de viver. Você fica num relacionamento abusivo com a sua própria carreira. Olha aí. Exatamente. Sua saúde fica toda ali. Exatamente. E eu falo isso não só baseado em mim, não, cara. Você pega na estima muitos jogos, sua empresa fez aquele jogo e desapareceu. Caramba. E... E dá pra eleger quais são as próximas empresas que lançaram o jogo e desapareceram. Porque a pessoa tem que ter um esforço de Hercúlio e esperar um resultado de Hercúlio que não vai ocorrer. Eu gosto de imaginar assim, que o lançamento vai ser... Você lança, aí você se decepciona no launch, aí você conserta uma coisa e outra e tal, aí aquilo fica vendendo, parte daquele conhecimento que você usa no outro produto, aí você lança, se decepciona no launch. Se alguém me pergunta a respeito do launch, o mais interessante você ter um produto que tem alguma coisa pra você corrigir, você aproveita um pouco daquilo, aproveita um pouco, e vai criando uma história como desenvolvedor, é o seu estúdio, a sua equipe, é o seu grupo, é você mesmo, e você vai seguindo aquela trajetória e tal. Quando um produto passa a ser tudo, ali é o caso em que ele se perdeu. É verdade. O cara fica desiludido. Mesmo porque o produto que vai ser, ele vai entrar em decriptude, logo depois, ele pode até crescendo, mas ele tem de uma determinada época que ele está em decriptude, e se você não conseguiu se desenvolver com o estúdio, a própria jornada, né? Mas, já tem... É 2014, mas eu fiquei totalmente nisso, sei lá, foi 2015 pra frente, só me deu no menos seis anos nessa brincadeira, e foi uma jornada agradabilíssima em muitos aspectos. Em alguns momentos, eu acho que eu forcei a barra, e agora eu estou conversando. então, é foda, porque tem coisa que eu gosto de compartilhar, mas tem casos de desenvolvedores que perderam a saúde mesmo por causa de projetos que eu... Poxa, esse projeto não é um projeto pra você agora, esse projeto é pra uma outra época. Aí o cara vai e lança, vai assistir aquele projeto grande, todo quadrado. Aí a vida do cara acabou ali. e muita gente não tem a mentalidade de... Não, eu posso começar de novo. A pessoa já está tão acabada, já está tão esgotada que ela realmente desiste. Igual você falou, as empresas lançaram um jogo e nunca mais ouviu falar dela. Ah, todo mundo briga, todo mundo, aí fica dando uma merreca todo mês, aí fica contando aquelas moedinhas, metade moedinha pra uma, metade pra outra, um fato de converter errado, vira aquele... Ah, infelizmente eu não passei por isso aí, mas durante esse período sempre existiam alguns grupos de desenvolvedor que trocavam algum conhecimento e tal, e de vez em quando um fala, ó, pra mim já deu, eu estou fora. Normalmente ele está fundando por causa da forma que ele administrou a vida dele enquanto produto e tal. Às vezes nem o produto em si. Aí você pega, vamos supor, um produto deu X. O meu produto que deu X, ele poderia ser um produto que deu lucro ou não, dependendo de onde o cara morou, do que ele custou, de vida dele dentro daquele período. Eu falo, eu já citei isso aqui em um dos vídeos meus, que você não tem que se basear no sucesso dos outros e no salário dos outros, né? Você tem que ver a sua realidade primeiro e montar um planejamento em cima daquilo. É o jogo hoje, não sei se o cara teve a noite de tal de público perdido, mas cada vez tem menos, ele tem que ser mais maneiro do que o tanto que ele custou. então se ele se ele custar mais, se uma pessoa puxar um pouco mais o padrão de vida dela, o produto tem que ser mais maneiro. Ou se lançar no intervalo de tempo menor, ou se produzir mais produtos e tal, mas basicamente a conta tem que fechar. E para a conta fechar, a sua descompressão tem que estar no meio, porque senão você entrega o produto e sai dali arrasado, aí você demora a lançar o próximo, você se embola, existe uma série de outros problemas. Com esse negócio da pandemia, entrou também alguns problemas de escassez até de peça. Caramba. É, o... Placa de vídeo hoje em dia, então, não se fala. Caríssimo. Sim, então é normal às vezes, por exemplo, você deixar duas placas de vídeo realizando direto. Aí, daí um ano, tu torrava, sei lá, dois e meio e pegava a tua placa. Aquela placa de dois e meio hoje é dez palcas. É, sete. então foram mudando algumas dinâmicas e tal. Olha, teve uma outra coisa que mudou na pandemia também. Quando começou a pandemia, antes da pandemia, eu tinha a rotina de correr e nadar, etc., no período inicial em que eu fiquei realmente em casa. Aquilo afetou a produção, que afetou a minha rotina, né? Então, às vezes, tem coisas que não estão ligadas diretamente às vezes, a vida pessoal da pessoa embola e o produto dela embola. Às vezes, um equipamento seu quebra e não tem necessidade de aquilo. Você tem que esperar uns quatro, cinco dias para chegar de outro e você vai pagar mais aquilo. Ele também embola o lounge do produto. Aí, esse era um produto que era você ter resolvido em três semanas e deu pau no equipamento. Aí, você não resolveu com um mês. Aí, teve um problema pessoal em três meses. Será que o produto vai vender três vezes mais? Não vai. É difícil, né? Tem que contar com essas coisas ainda também, né? Ah, e tem aquela outra, você tem um monte de produto ruim, aí você faz um monte de produto ruim e não dá nada. Porque o escopo cada vez, a medida que vai... É um mercado que vai ficando mais astro. Cada vez tem mais concorrência, cada vez tem mais divulgadores. Meu processo está cada vez mais automatizado. O que é que está cada vez automatizado? Eu já fiz outro produto. Então, assim, a parte de geração procedural de mapa. Dizendo que eu resolvi o Triptive Violence 2. Então, o Ronaldo, ele tem geração procedural de mapa. Eu resolvi o Triptive Violence 1. Ah, é parte do Triptive Violence 1. Resolvi parte dela, ela simplificada tinha no primeiro permoche, era mais complexa com o Sunrise, o Sunrise Omega, e agora tem outra versão do Trijeito Especial. Eu só melhorei. É, vai ligar tudo. Resolvi de outra coisa. Então, o meu processo está todo automático, grande parte, ele é automatizado, porque eu já resolvi em outras etapas. Então, o mesmo produto hoje em que eu gasto ao mesmo tempo, ele sai muito melhor. Eu preciso trabalhar muito menos. E o mais importante disso é que foram etapas que você, com jogos completos, né? Porque a pessoa pensa nisso, ah, um projeto, eu tenho que estar com a inteligência artificial perfeita, o mecanismo perfeito aqui, esse mata perfeito, e o jogo fica grande no lance. Você não, foi lançando e pegando agora tudo que já lançou e tudo que já fez com o jogo pronto lá, melhorando cada vez, fazendo jogos melhores. se você reparar, você imagina que no início eu fazia parceria, era com o artista que eu já gostava, tinha um artista que fazia cartinha de médio, outro era um artista maneiro aqui também, local. Então, na capa, eu mandava o brilho que o cara fazia, eu dava opinião, eu desenhava por cima depois para debater com o pixel art. Hoje em dia, as últimas capas, eu fiz sozinho. Então, eu fui ganhando aquela habilidade que com o tempo, uma vez eu vi um vídeo onde eu, é engraçado, o cara falou, tem desenvolvedores que não sabem programar. Por exemplo, Walter Machado, que eu me citou, Walter Machado, não sabe programar, tipo, eu não sabia programar antes de terminar o primeiro jogo, enquanto eu estava fazendo ele, eu estava aprendendo. Quando eu não sabia, eu sabia, eu ia fazer depois lá, eu existia. Eu não sei como se, né? É, aí, fulano não é programador, ele é apenas um dentista. Eu estou há sete anos nisso. Está fazendo dente ainda, porra. Nada a ver, né? é, é, é. Ele, não, tipo, ainda faz na trilha sonora, tipo, é óbvio que eu conheço as habilidades. Como tem noção. Não tem noção, Então, e a dica, de quanto jeito fala, não, a pessoa nunca lançou nada na vida, faz, aí alguém pergunta, o que eu tenho que fazer? Aí alguém que nunca lançou nada responde, você caixa o seu tempo no Facebook, porque grupos, o cara não lançou nada, isso não dá certo. Pode dar certo em um ou outro caso, mas, enfim, o ideal para os primeiros produtos, você consiste no polimento, primeiro que ninguém vai ver aqui, ninguém vai nem ligar para o projeto, você vai ter algum nível de feedback ali, você vai ter um conhecimento que você vai ganhando, vai subindo. você põe um excesso de divulgação num produto de um iniciante, você vai ser enxobalhado, segue essa palavra, provavelmente não, mas, tipo, a pessoa quer excesso de visibilidade por causa de quê? Para mostrar o quê? Ela vira um ostentador de mixaria, que é quando o cara não faz nada, praticamente, olha só o que eu fiz aqui, olha só, olha só, olha só, aí alguém fala, não, mas isso é só um asset de marketplace que você colocou e está botando para rodar, eu não sei o quê, eu não sei o quê, eu vou sair daqui, tipo, é o ostentador de mixaria, ou então, porque tem muito ostentador de mixaria. Tem não, o que mais tem, no Facebook é isso, o que mais tem, cara, é incrível. Eu acho engraçado, outro dia, eu peguei o Instagram e aí tinha sim, aí aparece a menina magrinha e fala assim, o que eu comi na minha dieta para ganho de massa muscular? Aí eu falo assim, um abacate, um macarrão, um frango inteiro, um corpo de lado, não sei o quê, um boi, um rondo cílio. Não, eu não vi, não entendi. Eu sou mais magrinho, assim, 30 quilos. Na minha dieta, ela aumenta de massa muscular. Aí, tipo, ela fala, tipo, uma parada que dá uns 4 quilos, cara. Aí você olha assim, eu nem sei, cara, se aquilo ali vale, sei lá, é tão desconectável com qualquer realidade, ou então as paradas que não tem como a pessoa, agora você quer essa dieta aqui. Vamos lá. Aí, aí, no primeiro prato, é comer um abacate ou um carbelly. Um abacate ou um abacate. Um bela dá para chá. Aí no segundo prato, no segundo prato, eu comi carne e manha. Não, as paradas que é tão difícil de fazer, é, 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 sabe se funciona para ali, se aquilo faz parte ali, sei lá, eu nem sei qual que é o objetivo daquilo. Às vezes a pessoa não está nem querendo ver a dieta, querendo ver a pessoa se mostrar no início. É uma desconexão tão grande do produto com o processo que às vezes a pessoa, é, às vezes a pessoa nunca fez nada, né? Não, tipo, nem, aí ela chega assim e fala, fala, eu sou um escritor de jogos, que tem uma ideia fantástica, estou aqui procurando uma equipe e juntos nós vamos fazer uma revolução no Brasil. O NFT, não sei o que, tipo, aí o cara, não, maneiro, você é roteirista, aí você vai ver o cara nunca escreveu um livro, não tem um blog, nunca fez roteiro de nada, mas como é que ele é roteirista? Porque, né, é na cabeça dele, tem um roteiro pronto na cabeça dele, as pessoas têm que comprar aquela ideia. não tem problema, aí, não, e quando é uma criança de 12 anos, precisa de um tipo, aí entra outra criança de 12 anos e fala, olha, estou aprendendo também, a criança de 12 anos, você não. Exatamente. Cara, não seja essas pessoas, eu sei que está com o presente, não seja essas pessoas. É, você não fala isso não, que vai cair para quatro visualizações. Não, não, mas isso aí eu entendo, isso aí, poxa, eu lembro uma vez, eu comei como dentista alguns anos antes da minha irmã, meu pai também era seu, já era. Aí, quando minha irmã estava quase formando, aí foi ela, uma amiga dela, jantar lá em casa. Aí a amiga dela, pode vir, gente, que é o rato mesmo, pode vir, inclusive, é o rato mesmo. Aí, meu pai, ela não viu nada ainda, ela não sabe no que ela vai entrar, quando a pessoa entra no cumbifô, não, o cumbifô é muito bom, eu sou o melhor da rua, ele vai entrar no cumbifô, ou entra, né? Às vezes a pessoa não sabe o que espera, talvez seja só inocência, acredito que possa ser só inocência também, não acredito que seja algum tipo de maldade, ali e tal, mas normalmente, quando a pessoa pensa que todo mundo é burro, e só ele que é um gênio, talvez esteja só em cima do monte de ignorância olhando lá de cima, assim, pode ocorrer também, e também tudo que eu falei aqui seria como se fosse uma piada, é, só por razão, não precisa levar muito a sério nada do que eu falei aqui, não, porque, no caso, é nem replicável, quando eu entrei nisso era tudo mato, eu tinha promoção de, a week long deal da Steam, que é promoção semanal, eu tinha 25 jogos, aí eu estava em 25, agora tem, será mil e tantos jogos, sendo esses mil e tantos jogos, só 200, DLC, então é, é assim mesmo, é, então, é um outro universo, é um universo que você entra, já é mais difícil para você entrar, aí você fala, você me recomenda ser o desenvolvedor? não, não, só é disso, só quem quer ver, não, você começa a ouvir para falar um artístico, depois o cara com a depressão se mata lá, não é suco, não, está amarrado, não, não, artístico, a gente entra, porque a gente não consegue não fazer isso, é um tipo de perversão do ego, a vontade de você se expressar é tão grande, mas tão grande, que você joga fora todos os confortos que você teria na profissão pré-estabelecida, simplesmente para fazer um negócio que você acha maneiro demais, né, ela entra mais ou menos no nível de hobby, que se você for bom, ela pode dar certo, aí você passa para o nível de rockstar e tal, você pode chegar a rockstar, não a rockstar empresa, talvez a rockstar empresa tenha, mas quem sabe, você chega no nível de uma estrela do rock disso, de fazer jogo, mas para você chegar no nível de uma estrela do rock disso, de fazer jogo, normalmente não vai ser na sua primeira música, não, né, você vai, vai demorar um pouquinho, só um pouquinho, não, às vezes a gente está falando com um gênio aqui, aí tudo que eu gosto, você é um gênio, tudo que eu falei aqui você esquece, você é genial, você não precisa passar por nada disso, para os que não são geniais, talvez isso aqui tenha alguma utilização, porque às vezes a pessoa pode ser um fofinho de medo, genial, não, para algumas coisas, é igual, por exemplo, eu tenho uma possibilidade grande para gravar trilha e tal, então consigo mixar até no tempo razoável, então às vezes algumas coisas de remixar na semana seguinte a maior parte, aquilo para mim não funciona porque eu já faço isso há muito tempo, então às vezes uma pessoa que já tem um nível de experiência em outros âmbitos artísticos, nenhum desses conceitos é que serve, mas em cima de um histórico que a gente tem, até empresas grandes que tentaram que o próximo projeto fosse muito mais do que 20% mais complexo que o anterior, tiveram dificuldades aí, às vezes se queimaram e o produto, é, a gente não vai citar nome de empresa nenhum, mas, poxa, não deu certo, é, ou então pelo menos não foi tão interessante como se tivesse dado passos às vezes um pouco menores e mais seguros, é lógico que um passo, um passo arriscado pode dar certo, mas, é aquele tipo de coisa, você começa a arriscar mais do que 80%, você começa a ter uma margem complicada para você errar ali, né, a ideal é sempre ser oportunidade, como é bom para que o produto ruim, tipo, se eu lançar esse agora, ele pode ser ruim, ele pode ser horrível, e é muito bom eu ter esse conforto, imagina a pessoa que se embola toda e ele não tem o direito de lançar um produto ruim, ou às vezes ele lança, aí lança dois AAA junto e ele não vende nada, caramba. É, eu já lancei meitinho, uns 15 jogos, olha, eu tive uns 4 launch legal e os outros 10 launch que eu lancei em épocas que não eram tão favoráveis, porque às vezes eu estava lançando junto com outros produtos, lógico que o produto acaba se vendendo depois, mas aquele launch ali, naquele dia específico, você perdeu, então isso pode ocorrer também. Interessante, essa visão de você, ter o que, a consciência do lançamento seu, porque você falou, ele não foi bem, eles não foram bem, mas no final meio que se pagou. hoje eu posso dizer que os meus produtos se pagaram, todos, todos, até o simulador que não tem mercado nenhum, eu reduzi o ritmo de produção dele aí no ritmo que ele passou a ser pagado, pronto, e tudo, tudo funcionou. Esse que eu estou fazendo agora, pode ser que ele não se pague, é igual, por exemplo, o Ubermote por um set, ele se pagou no ônibus, porque toda aquela estrutura que eu fiz no set, porque no set ele pulou do Sunside que tinha um boneco, aí no set eu já passei a ter seis bonecos, então foi muito mais complexo para fazer. No ônibus eu tinha aqueles seis bonecos, mas eu já puli, peguei um feedback, mudei um dos personagens totalmente, aí ele passou a ser um outro bicho que pagou o outro, entendeu? Então às vezes não é um produto, é a trajetória. É todo o seu portfólio de jogos, né? Então, por exemplo, a experiência que você teve, né? Ficou tão divertido quanto, sei lá, como se o outro cara gosta de andar de jet ski e fazer jogo que você é tão divertido, então você toma um prejuízo no jogo, mas foi como se você tivesse partido o jet ski. Valeu a experiência, né? Entendi. Pô, Walter, muito bacana o papo, cara, que a gente teve aí com você hoje e, cara, gostaria de agradecer demais por você ter contado a sua história e deu vários insights aqui, mesmo que a gente sabendo dos clãs que tem hoje em dia, a gente consegue pelo menos ajudar alguém que não seja um gênio, como você citou. Se for um gênio, cara, infelizmente o vídeo não é pra você, mas caso você seja aqui um humilde mortal, um mero mortal aqui, você vai aprender bastante coisa aqui que o Walter deixou pra gente, os insights. Eu não tô excluindo a possibilidade da pessoa ser um gênio, não tô excluindo de maneira... Sim, sim. Mas até sendo um gênio, se ele trabalhar com risco, às vezes, um pouco menor, o conforto em poder errar é muito bom. Nossa, como é bom poder errar. Você tem essa liberdade. cara, que beleza poder ser uma merda. Nossa, eu tô muito confortável com isso. Não, ele pode não entender nada, que eu tô de dor. O conforto é ótimo. Essa é a meta. Eu tô na bunda, eu tô de fé. Essa é a meta. Eu tô muito forte também. aí, depois... 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 Pô, mas... Interessante, cara. Isso foi muito bom mesmo. Foi muito bom mesmo bater esse papo com você. E você tem alguma mensagem final pra deixar aí? Pro pessoal? Ou... Você que sabe? Alguma mensagem? É. Sem ser pros gênios dos clãs. Olha... É porque é aquele tipo de coisa. As pessoas, às vezes, têm como ganhar em volume, né? Vamos supor que ela consiga... Que ela não consiga fazer um produto muito complexo, mas ela consiga fazer um... Sei lá, um mobile pra bebê e ela consiga usar um desse todo dia e tal. Às vezes, ela consegue ganhar em volume, né? Mas é aquele tipo de coisa. Se ela também trabalhar em volume, em algo que ela não tá satisfeito, era melhor ela trabalhar em outra coisa. que eu tinha mais estabelecido. A ideia é... É que o caminho desse de fazer jogo, você vai seguir tanto o caminho do cientista quanto o caminho do artista, que ele é um caminho de colocar a cada etapa. E arriscar aí o seu conforto, o seu tempo. Ele é uma aposta em cima de uma hipótese. E não é uma área segura. Então, se não é uma área segura, você tem que trabalhar pra ela se transformar numa área segura, talvez, no início. Não precisa seguir isso, mas... Talvez, no início, você não tiver algo que já te sustente, talvez seja interessante uma jornadazinha dupla suave, até você ir aprendendo. Ela não fazer a transição ser muito pesada ao ponto de ela ser obrigada a acertar. Você ir automatizando o processo também é muito interessante. O que você já tem pronto, alguma coisa que você aprendeu, você guarda aquilo. Sempre checa portfólio. Tipo, eu dei essas dicas aqui, digita Walter Machado, Steam, Google, e olha o que eu fiz. Hoje, eu posso dizer que o Uber Mosh seria, o Uber Mosh não é um produto pra um dólar. Então, se o produto for muito menor do que o Uber Mosh talvez ele não... Talvez você tenha que deixar ele um pouco mais denso, um pouco mais extenso pra ele poder valer com o produto de um dólar. isso vale pra agora. 19, 9 e 20, 28. Daqui a pouco pode mudar. Não, não, vai mudar. Vai mudar. Eu sei disso. O que o próximo produto que eu estou fazendo é muito mais complexo porque eu sei que o tanto que a pessoa espera pelaquela moedinha passa a ser cada vez maior. Então, você entra entrando num mercado mais saturado, mas felizmente sempre tem gente quebrando, sempre tem gente lascando e sumindo, então ele meio que se autorregula. Pô, muito bom, cara. Então, sempre checa o portfólio. Nossa, quando você pega uma dica, aí você vê se é um guruzinho às vezes ele está tão distante daquela informação que você está pegando ela... Não é que ele sabe o telefone sem fio, não tem? Você pega uma dica de um guruzinho e o guruzinho viu de outro... Imagina se é um guruzinho viu de outro guruzinho viu de outro guruzinho e o de quem tinha informação. Pode ocorrer. É a internet, velho. Exatamente. Ou seja, pega informação de quem tem experiência e tem algo para mostrar, cara. Não é só a pessoa que passou, né? Bibliografia acadêmica não funciona tão demais. Porque o mercado já mudou tanto, mas tanto, mas tanto, mas tanto, que às vezes assistindo um masterclass de cinema sobre criatividade às vezes te dá uma inspiração melhor do que você procurar alguma coisa específica sobre fazer jogo e tal. Você quer ver um exemplo? Quando eu estava no ensino médio, a ESLIMB 2 eu não usava que funcionava. Porque as pessoas tinham mais tempo. hoje a velocidade do... Você tenta ver um trailer de um filme antigo. Vê o trailer original do Blade Runner. Gosta que é. O timing dele é totalmente diferente de um trailer atual. Um trailer atual normalmente é melhor do que o filme. Você vai assistir um filme antigo e um trailer só do que orar. Por isso que eu nem vejo de trailer. Hoje eu não vejo de trailer por causa disso. Eu prefiro não ver porque está o filme todo resumido ali. Um monte de spoilers. É, é, é. Eu não sei o que eu assisti no tempo. Caraca, é o trailer estendido. É assim mesmo. É ridículo. Não, mas é outro outro mercado. Outro universo. Você já deve ter jogado RPG de papel. Sim, sim. E você lembra qual foi a última vez que você jogou RPG de papel? Quando todo mundo fez a ficha, acabou o dia e ninguém jogou o dia seguinte. Caramba. Essa é a última vez. Foi. Foi, todo mundo fez a ficha. Acabou ali e acabou também. Ninguém jogou mais no dia seguinte. É porque hoje a gente tem menos tempo. Então, às vezes, o nível de investimento que você tem que ter do seu tempo para aprender um jogo, uma mecânica e tal, às vezes ele é grande demais e incompatível. Tinha jogo que não funcionava e passou a funcionar na pandemia, porque o pessoal passou a ter mais tempo. Agora está acabando a pandemia, esses jogos pararam de funcionar. é igual o Baldur's Gate. Baldur's Gate para a pandemia era o top. Caramba. Porque a pessoa tinha mais tempo. Agora, Baldur's Gate já não... Ou ele é... Não é a mesma coisa que você jogar um arcadezinho rápido, porque as pessoas começaram a voltar àquela rotina direta e tem menos tempo. E isso não só é o que estou falando, não. Você olha, às vezes, o tempo que é cada episódio de um seriado. Às vezes, a pessoa tem pouco tempo porque ela tem que assistir um seriado curtinho de alguém informar um carro. E é curtinho, almoçou ali e acabou e ela já podia sair para o trabalho de novo. Então, a forma de consumir os produtos, eles vão mudando. Então, é igual o trailer. Você pega o trailer de um filme, sei lá, da década de 90, totalmente diferente o tempo do trailer e o tempo do filme também. O filme... Hoje, eu assisti o Esquadrão dos Cilindões. E a edição do filme... Você vê que é um filme que ele dava para ser tipo em cinco horas, mas eles comprimiram que a informação estava ficando assim. Aí, você fica... Você fica prestando atenção no filme o tempo todo. Pô, beleza. O filme funcionou para 2021. Não é igual aqueles filmes que aparecem e falam assim. Olá. Aí, alguém... Você já chegou? Você pega o filme mais antigo. Cara, eu gosto muito de cinema também e eu percebi isso, essa mudança e também está relacionado aos jogos, porque é cultura. Cultura. As pessoas querem tudo mais rápido, mais dinâmico, mais... É por isso que a Netflix vai implementar um 2x no tempo de... Você vai poder assistir o filme duas vezes mais rápido. Esse mesmo diálogo que a gente tem hoje em dia. A pessoa entra, já se põe, ela já se põe, ela já se põe, ela já passa, eu já passo a ponta assim no canal. É outra dinâmica, é totalmente diferente. É muito o universo. Você precisa daquela sensação injetada em você assim com força. É de... Ah, eu tenho a sensação. É como se a pessoa tivesse ficado tão saturada com a informação. A informação agora tem que vir uma porrada mesmo para poder ficar aquilo ali. Exatamente. Então, é outra... É tipo o overkill passou a ocorrer demais. Qualquer coisa agora em cinema, na mídia, tem que ocorrer o overkill. tipo, é muito mais... O tiro é muito mais alto, o escaco é muito mais alto, tem que ser muito mais para a pessoa dar um... Caralho! Aquela sensaçãozinha. Porque a gente é saturado com a informação o tempo todo, é propaganda, é um som, é outro, e você sai na rua e é um flash, é uma coisa e outra, alguém fala, uma notícia aqui, outra notícia ali, para o mesmo ser humano que há quanto tempo ele era só um bicho. É verdade. Isso é interessante demais, cara. Parar para analisar tudo isso que a gente conversou hoje aqui e... Eu percebi aqui o principal foi 80% é melhor do que 100%, porque 100% você pode ser mais rápido, mas você vai quebrar, você não é uma máquina, você vai desmontar. É, é, é. E a máquina quebra também. E a máquina quebra também, exatamente. Toda máquina quebra uma hora. E você também entender de interação com seus jogos, não fazer algo muito complexo de início, cara. vai fazendo algo simples, vai o quê? Melhorando aquilo aos pouquinhos, no seu tempo, para não você não ficar... É, vai aprendendo a engenharia. Vai aprendendo a engenharia. Exato. Vai aprendendo a lidar com você mesmo e seu ritmo de produção. Exato. Não adianta você querer ser igual ao Bonaninho que lançou... A pessoa sempre produzia a base de queixa, cabeça de pré-treino, de Red Bull e tudo, só que eles têm aquilo por tanto tempo que aquele passa a ser o padrão dela. Aí ela lança o produto assim, esgotado. Ela conseguiu destruir todo o prazer da criação do produto, que é muito divertido. Você cria hipótese, cria hipótese, cria hipótese, cria hipótese, cria hipótese. Deu certo? Beleza. Deu errado? Não faz diferença porque o processo científico que você está aprendendo. Tipo, isso é muito legal. Você tira pressão, você tira uma pressão, né? Sim, sim, sim. Poder errar. Entrar num projeto que ele pode dar ruim, nossa, é ótimo. É outra experiência. É outra experiência. E você não precisa ter já, sei lá, você tem muito dinheiro e tempo para fazer. Você pode fazer isso conforme você for aprendendo. Eu segui um caminho de que todos os jogos que eu estou lançando, eu estou vendo como um estudo. Eu estou estudando o mercado e lançando o jogo ao mesmo tempo. Porque eu não estou ligando de errar. Eu até gosto quando eu erro. Eu estou errando a todo momento. Eu estou errando e aprendendo, errando e aprendendo. e isso está sendo muito importante, cara. E o Walter acabou de frisar isso. Não lancem com o seu nome como o nome do estúdio. Não façam isso. Porque você fica tendo o direito de quando você ficar melhor você poder trocar o nome. É verdade. Esse senhor, tem essa dica também. Dá a cara a tábua. Sim, sim. E se por algum acaso você tiver lançado com o seu nome, você quer lançar uns produtos experimentais, lança com outro nome e não conta com ninguém. Olha aí. tem vários jogos aí já que a gente sabe que foram lançados. Será que não lançou? Será? É um mistério. Mas, cara, Walter, muito obrigado. Muito obrigado mesmo, cara, por hoje. E aqui ficamos com o final dessa história. Conte sua história do desenvolvedor com o Walter Machado. Obrigado demais, cara, pela participação aí. E quem sabe, daqui a um tempo, a gente faça um retorno aí. Mas muito obrigado mesmo por estar abrindo aí. Não me sigam nas redes sociais. Não consigo mais responder e-mail. É verdade, eu não consigo mais responder. Caramba, que doideira, cara. Não, entra no WhatsApp. Eu já perdi o direito de responder aquilo. Cara... Eu vi que eu faço por uma hora por um dia respondendo e eu respondo o que dá e pronto. mas vai que aparece alguém querendo comprar seu IP por dois mil dólares, não mil e duzentos. Ai, minha poxa! Aí você tem que pensar, cara, tem que olhar no dedo, cara. Obrigado. Mas isso aí, valeu, brigadão e até a próxima. Show! Olha, lembrando que tudo que eu falei aqui eu ouço apenas com... É um entretenimento, é uma piada. É uma piada. Eu lembro a primeira piada que eu fui contar, eu tinha um cê-lo de idade. Em todo lugar que eu ia, minha avó era sempre muito bem seguido, sempre contando piada. Aí eu falei, não vou. Você é tão bem recebido, você está sempre contando piada? Poxa! Não, você chega aqui, você até alegra o ambiente, tal. Às vezes a pessoa nem quer estar no trabalho, você vai divertir, trata a pessoa bem, faz uma brincadeira, você vai ter um acertado no dia daquela pessoa, tem que aguentar, às vezes, oito horas ali. Poxa, vou treinar uma piada. Eu tinha uns seis anos de idade. Aí, na época, eu morava em Minas, lá tinha aqueles almoços, tipo o Lions, o Hotarax, aí tinha muita gente. Eu falei, pô, vou contar uma piada lá então. Aí minha piada era, eu chamava a atenção, ei, aí todo mundo olhava, essa comida nem cachorro come, porque não sobra. Aí eu treinei de novo, aí no espelho, ei, essa comida nem cachorro come, porque não sobra. Eu treinei isso muito, eu era criança, eu tinha todo o tempo, treinei, treinei, treinei. Aí, quando eu estava no meio do almoço lá, e estava com a minha mãe do lado, com a minha família e tal, tipo, um monte de gente lá, uns setenta pessoas assim, de almoço, tipo, essa comida nem cachorro come, já saí na base do chão, eu me sumi o comido dali. Acabou, a gente corta a piada. Nunca terminou essa piada. Sacanagem. Nunca terminou. Vacila. Nunca, nunca. Beleza, então, cara. Então, encerramos por aí. Cara, é agora já offline aqui, né? Muito obrigado mesmo, Walter, você ter parado o seu tempo aí para participar aqui, cara. Significa muito, muito obrigado. Não sei, entendeu? Foi um sonho, cara, realizado, sem sacanagem. Foi, foi, porque, às vezes, você não sabe o impacto que tem nas pessoas. E, pela louca vida da história do mundo, teve um impacto em mim, e eu estou lançando os jogos aí, entendeu, cara? Então, isso é muito legal. Fico feliz de ter contribuído positivamente para os seus jogos aí, para o canal, mesmo que tenha sido uma palestra desmotivacional. Não, o pessoal lá gosta da realidade, cara, o pessoal vai gostar, porque você fala a realidade, você não vai mentir. Você já começa falando dos grupos que tem, a pessoa já vai sacar, entendeu? O pessoal gosta, cara, eu gosto de trazer conteúdo que a pessoa entenda a realidade. Quando você falou que desenvolver jogos, não é para qualquer que a pessoa, se optar, desenvolver, não faça. Já está dizendo tudo, cara, porque é muito difícil. Dessa parte offline aí, cara, podia entrar sem corte até agora, porque... Pode. Porque, é igual, por exemplo, agora está eu, você aqui e o público, porque não tem corte. Eu não estou aqui vendendo um produto, né? Eu não estou aqui querendo fazer uma fábrica de gurusinho, nem que eu estou tentando ser guru. Eu estou aqui partilhando... Algo que eu gostaria que tivesse falado comigo. No início, quando eu fui lançar jogo, teve um jogo 3D que eu nunca nem lancei, porque chegou um desenvolvedor lá e tal, os hippies ali e tal, e falou que eu não devia ser lançado. Pouco tempo depois... Não, tipo... A maioria dos feedbacks que eu peguei no início, eles só me atrasaram. Então, hoje em dia, o feedback que eu gosto é o feedback ou de alguém que é muito especialista naquele tema, tipo, ah, eu vou fazer um jogo de navio, que é o cara que é o nítico jogo de navio. E ele tem um jogo de navio. Aí, às vezes, ele fala, ó, é um jogo de navio interessante, você mexer nesse balanço. Poxa, super feedback. Mas, por exemplo, se alguém hoje me pedisse um feedback no Terraria, eu nunca tivesse visto o Terraria, eu falava, cara, eu não sei, eu não gosto desse estilo de jogo. Mas eu não gosto desse estilo de jogo. Tem um monte de gente que gosta daquele estilo de, sei lá, mindcratico, não sei o que, tipo, aquele estilo de voxel e construindo. Então, às vezes, o feedback que você está pegando de uma pessoa é só a opinião de uma pessoa e não tem nada a ver, às vezes, com a sua visão geral daquilo. Às vezes, a pessoa tem um problema com ela mesma que ela quer te deixar para baixo. Às vezes, acontece. É, ocorre, ocorre. Ocorre principalmente dos acadêmicos gloriosos. Aí eu corri muito nisso. mas... Não jogo notado, não estava com pesquisa. É, se a pessoa perde a noção do que é certo e do que é errado. Porque, à medida que vai passando o tempo, cada vez, a literatura vai ficando mais desatualizada. Então, esse processo nosso, não é religioso, ele é científico. Qual a diferença da religião com a ciência? A ciência, ela... À medida que você vai tendo mais informações ou em outro cenário, outra coisa, ela... Tipo, você não pega aquela ideia e continua com ela. Nosso processo, ele vai mudando, o público vai mudando, a forma de trabalhar vai mudando. Né? Teve um momento em que o jogo de luta teve aquela barriga de vidro em cima. Pô, vai ser uma maneira. Você não... Por exemplo, tem uma época em que todo o FPS tinha um pacote de vidro. Aí, depois, o vinho da tela ficava vermelho e depois ela voltava. Aí, essa era uma forma de você não ter que ficar procurando kit de primeiro soporte. Então, às vezes, tem uma sacada de um outro jogo que vai servir para o seu. Né? E aquilo ali, meio que, que cresce igual uma... Tipo, um overmind, sabe? Tipo, uma mente coletiva, assim. E aquela mente coletiva, o que eu estou falando... Tipo, o cérebro nosso, ele funciona tipo um... um transistro, assim, ele meio que... O passo não passa, ele é a maioria simples. Então, às vezes, uma coisa que você vê aqui vai afetar a sua maioria simples. Quando você vai escolher uma roupinha, às vezes, você imagina um cara de uma banda, um músico, alguém do filme, ou alguém muito elegante está com aquela roupinha, ou então, isso aqui é maneiro, então você viu... Aí você escolhe aquela roupinha, ou escolhe outra. Aquilo ali, na hora, você pesa um tanto para um lado, um tanto para o outro, você toma a decisão. Tanto que a gente nem toma a decisão. A decisão, ela já existe. Porque, em cima de o que a gente viveu, a decisão, ele vai pesar um tanto para um lado, um tanto para o outro. Então, às vezes, uma crítica que a gente toma num ponto, aquilo afeta todas as nossas decisões ali para frente, e às vezes para decisões piores. Verdade. E eu sou, eu posso muito bem ter... Aquilo ali estraga a sua produção e, às vezes, atrasa a sua carreira antes do futuro. Não, cara, como experiência pessoal, eu já passei por isso, cara. As pessoas já opinaram em algo meu, eu falei, ih, rapaz, então não vou fazer assim não. Aí, isso acabou o quê? Ficou na minha cabeça, ah, não, não vou fazer assim não. Acabava nem fazendo e ficava anos... Sim, sim, afeta totalmente o seu processo. Por isso, o conforto de poder errar. Ué, então vou fazer do meu jeito mesmo, pronto. Exatamente. Acabou. Até o fato de checar o portfólio, do outro. Às vezes, a pessoa nem especialista naquela área. É isso aí, meu peixe. Cara, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Tamo junto. Valeu. 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 Não, não é não. Tchau.